Música 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 C'est cru a ça Mais un bonjour En plein boulot On frappe à la porte S'ouvre la porte C'est encore habillé Il me dit mon petit Allons, on va s'asseoir Petit Petit On va s'amuser On va s'amuser Petit On va s'amuser On va s'amuser Il dit tu mets moi ici Il dit voilà tu m'as blagué Il dit tu es rentré Magritte Je suis entré Il dit tonton pardon Il dit à ta femme Il dit tonton pardon On va s'amuser Il dit tonton pardon Pendant deux minutes Je vais faire pipi Les heures Petit On va s'amuser Il dit Tu��겠습니다 On va s'amuser On va s'amuser On va s'amuser On va s'amuser Música Mas o senhor, ele não sabia que sua letra era roubada. Ele roubou seu carro, ele planou no bacalhão, ele roubou os tassis. Arribu ao feio, o senhor, ele se arrumou. O senhor, o senhor, o senhor, ele se arrumou. Tanto que ele fez isso lá, ele queria suar. Ele a pris sua mãe, ele passa em cima. Ele não foi pris sua letra, ele começou a pleurer. Peu temos, peu temos, o senhor, o senhor... O senhor, o senhor, ele se arrumou. PerdeIEC tus... Sejam muito gostos e atração. Perderão, você vai tão especular. Música 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 A gente vai fazer isso, a gente vai sacrificar uma parte de nós. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Música 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 Música